E aí gente, tudo bem? Mais uma questão do aprendendo básico do primeiro ano do ensino médio, aquela aula sobre guerra do Paraguai, uma questão que pede o seguinte para você, leia o texto da sessão ampliando o tema, identifique qual a divergência entre os historiadores sobre as causas da guerra do Paraguai. Bom, no final da apostila ali tem um texto pequenininho, um pedaço na verdade, um texto do Ronaldo Vanfas, falando sobre possíveis interpretações sobre a guerra do Paraguai. E aí a questão pede para você identificar pelo menos duas versões ali sobre a guerra. Primeiramente, você tem a ideia, no primeiro parágrafo ali, a ideia de um Paraguai expansionista. Uma visão sobre a guerra um pouco mais antiga diz que a guerra só aconteceu devido às perspectivas de expansão territorial de um único homem que era o presidente paraguaio, o Solano Lopes. O texto mostra para você que essa versão acabou caindo por terra, torna-se muito simplista e vai para uma segunda versão de um historiador inglês, o Bethel, que fala que na verdade existia por trás da guerra a interferência ou a influência da Inglaterra. O texto mostra para você que a Inglaterra, nessa segunda versão, o texto mostra para você que a Inglaterra estaria por trás dos interesses brasileiros, argentinos e uruguaios em combater essa expansão paraguaia. Lembrando que essa versão também, segundo a crítica do próprio Vanfas, carece de um pouco de fontes, ela é meio complicada também, tá? Na verdade, na verdade, não tem nesse texto aí. Existe uma terceira versão do Dorati Otto que fala o seguinte, existe uma certa influência inglesa, mas não é tão forte assim. A Inglaterra pode até ter atuado, mas de maneira muito mais indireta na região. Na verdade, a Guerra do Paraguai é uma guerra regional, localizada, em que uma das potências, o Paraguai, potência, queria uma certa expansão, queria uma certa tranquilidade, controle sobre a Bacia Platina e as outras potências, o Brasil e a Argentina, auxiliados pelo Uruguai, não permitiram isso. É uma guerra localizada. Tudo bem? Então, leia o texto, faça uma questão legal, bem estruturada, uma resposta ideal, tá na sua tela. Até a próxima, valeu!